Olá, gente! A paz a todos! Pra quem não me conhece, eu me chamo Isabel Dantas e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um bolo de milho cremoso. E esse bolo é feito no liquidificador, tá bom? Ele é bem prático, certo? Mas antes de começar o vídeo, deixa eu mandar... Tem dois beijos, viu, gente? Um pra Ira Silda. Ela disse que ama assistir meus vídeos e que tá ansiosa pelo próximo vídeo. Então tá aí o próximo vídeo e um beijo pra você, viu, Ira Silda? Obrigada por todo esse carinho. E um beijo também pra Pedro Henrique. Ele é o irmão de Maria Eduarda. Então um beijinho, gente. É outra criança, gente. Então um beijinho pra você, viu, Pedro Henrique? Então, no vídeo de hoje, nós vamos fazer um bolo de milho cremoso. Isabel, o que é que precisa pra fazer esse bolo? Eu vou mostrar pra vocês aqui os ingredientes. Pronto, ó. Eu coloquei todos aqui. Certo? E vamos começar aqui, ó. A primeira coisa que você precisa é de uma forma untada. Ok? Aí aqui eu tenho um pacotinho de queijo ralado. Queijo parmesão ralado. Deixa eu ver a mosca. Aqui eu tenho três colheres de coco. Gente, a medida da colher é da Tapaué, certo? Eu coloquei três medidas dessa daqui. De coco ralado. E coloquei três também de farinha de trigo. Uma xícara de fubá. Meia xícara de óleo. Uma colher de fermento, que é pela tampa, né? Que a gente mede. Quatro ovos. Uma caixinha de leite condensado. E uma latinha de milho. E o quilk shake, gente, até a medida que der aqui, ó. São três xícaras dessa daqui de leite. Que dá um quilk shake cheinho. Certo? Então, eu vou colocar tudo no meu liquidificador. Deixa eu... Colocar ele aqui pra vocês verem. O meu liquidificador é pequeno. Então, eu não sei como é que vai ficar. Certo? Mas aí vamos ver aqui o que é que eu vou fazer. Eu coloco primeiro os ovos. Eu não vou colocar o leite inteiro. Ai, gente, é uma música chata. Eu não vou colocar o leite inteiro. Porque como o meu liquidificador é pequeno, não sei se vai dar pra bater tudo. Vou deixar aqui reservado um pouquinho. E aí, eu coloco o leite condensado. Vou... Com a minha espátula de silicone, gente... É... Vou retirar todo o conteúdo. O bom da espátula é que a gente aproveita tudo direitinho. Vou colocar o óleo também. Pronto. Aí, aqui, eu vou dar uma chacoalhada. Sim, o milho também, viu, gente? Eu vou dar uma chacoalhada. E já, já, a gente volta pra ver. Pronto. Bati aí, agora eu acrescento o restante dos ingredientes. Que é o queijo ralado. O pacotinho de queijo ralado. Uma chica de fubá. O coco ralado. E as três colheres de farinha de trigo. Vamos chacoalhar mais um pouquinho. Gente, eu não boto o fermento pra bater. O fermento a gente bate a mão mesmo, certo? Então, vamos mexer aqui um pouquinho. Pronto, gente. Voltamos aqui. Ficou bem cheinho. Eu coloquei o restante do leite. Eu acrescentei o restante do leite. Ficou bem cheinho. Aí, o fermento não precisa bater. Você coloca. E você mistura mesmo só. Agora, dizem que fica bem líquido. Viu, gente? E aí, vamos ver aqui. Como é que... Se vai dar certo, né? Esse bolo, vamos testar pra ver se vai dar certo. Eu vou dar uma misturada aqui. E quando eu voltar, a gente vai depositar o conteúdo no refratário. Agora, sim. Eu dei só umas pulsadas, certo? No liquidificador. Agora, sim. Vamos colocar o conteúdo no refratário. Eu acho que esse refratário vai ficar pequeno. Caso não dê todo, eu vou colocar o restante em outro refratário, tá bom? Mas, vamos lá. Eu acho que ele vai transbordar se eu colocar inteiro, será? Não, acho que não. Acho que deu. Pronto, gente. Então, agora o meu forno já está pré-aquecido. E agora, vamos ver como é que vai ficar esse bolo, né? Então, quando ele assar, eu volto pra mostrar pra vocês, ok? Até mais! Pronto, gente. Eu levei ao forno por 30 minutos. E depois tirei, deixei esfriar e agora está aqui, certo? Vamos mostrar aqui pra vocês. Está na minha boleira. Gente, ele ficou muito macio. Muito macio mesmo. E nós vamos provar agora com vocês, tá bom? Vejam aí, ó. Ele ficou bem cremoso mesmo. Agora, vamos ver se está bom. Se está gostoso. Olha aí, gente, como está maravilhoso. Então, agora vamos provar, né? Muito bom. Ele fica parecido com a pamonha, bem cremoso. Muito bom mesmo, viu? Testem aí e me digam aí o que é que vocês acharam. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu quero mandar um beijo pra o grupo hashtag Amiga Chapaué. E quero agradecer a você, viu? Que está aí ligadinho comigo. E se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Deixe um like. Faça um comentário. Diga aí se vocês conhecem esse tipo de bolo. Se vocês gostam de bolo de milho. Tá bom? Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.